Em episódio anterior... Arrumei um filho agora... Qualquer merda eu mato ele... Se tiver problema... Ei, filho, você precisa de Coca-Cola? Eu tenho uma aqui pra você... Pegue um bebê, filho, não diga a sua mãe, ok? Ok, filho, vamos lá... Oh, não matem o cara, não matem o cara... Oh meu Deus, você matou... Por que você fez isso? O garotinho matou o cara... Não, garoto, 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 garoto... Eu vou te dar o bagpáculo, mas pera... Então, pegue esse bagpáculo de garoto aqui... Um, big backpack. Não, big backpack is for the papa... The papa is big backpack. I love you, ok? Do you love me? Maybe. Baby, come on kid. Are we there yet? Almost... Are we there yet? Almost, son. You hear a gunshot? Oh, shit! I don't want you to die... I don't want you to die... If anything happens to you... I'll be in disgrace, and if I die, know that I love you, okay, son? I prepared you to this world, take my stuff and run for your life if I die, okay? Let's go, let's see what's happening here. He's, he's shooting, in the tower. Oh my God, he killed someone. Yeah, he killed someone. Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho, e no vídeo de hoje confere mais uma aventura de Daisy, galera. Se você tá gostando da série, deixa o teu like. Se eu não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos. E aprecie o vídeo. Como eu disse? Meu pai tá fazendo coisas estúpidas, não se preocupe. Vó, não se preocupe, não se preocupe. Que assistente. Tbra-se! 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 Tbra-se nós! Tbra-se! Tta-se! Tbra-se! Que assistente. Tbra-se! Você já tem bandagem mesmo? Você é meu irmão e eu estou disposto de te matar Ei, sniper! Coloque o cara que está tentando te matar Sim Você não é amigo, você tentou atacar Não tem arma pra não morrer A gente morre em cima Não pegou a arma Pegou a arma Pegou a arma Não pegou a arma Pegou a arma Pegou a arma Pegou a arma Tem um cara aqui Olá cara Pegou a arma Pegou a arma Pegou a arma Não, vou morrer porra nenhuma, cara. Vou morrer nada. O cara tá aqui com a arma na mão. Eu tô correndo em circo pra ele não parar pra atirar. Ai, atirou! Atirou! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Sim! Pegue o cara! Pegue o cara! Caralho! O cara tá correndo, sangrando, atirando. Acertou ninguém. Come on, mano! Ok, ok. Pegue o cara! Pegue o cara! Pegue o cara! Pegue o cara! Pegue o cara com a arma! Pegue o cara com a arma! Pegue o cara Alabama! Pegue! 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 Estamos na cidade, meu irmão. O cara vai parar pra atirar. Tô quase sacando isso. Come on, ele? Vamos, vamos! Põe a arma em sua mão e febre com esse bambuco. O cara tá correndo pra caralho, velho Ele vai atirar na gente, vai atirar na gente Tá parando pra atirar Come on Come on Ele tá tentando bater na gente agora com machetada Come on Come on Tá correndo atrás da gente agora com machete Com machadão Ele tá batendo no outro cara Ele tá batendo no cara errado Come on Ele tá batendo Não matem meu filho Acertei Acertei a placa, sei lá se foi ele Acertei a placa Ele me acertou Maldito Ele matou minha criança Motherfucker Ele matou meu filho Motherfucker Caralho Puta que pariu Motherfucker Filha da puta Matou meu filho Come on Come on Por que ele matou meu filho? Tá sangrando Acertei Acertei mais uma nele Ele tá com machado O machado é muito mais forte Calma aí Deixa ele sangrar Deixa esse filho da puta sangrar Come on Speak Acertei mais uma nele O cara não morre Como assim Três picaretadas nele Deixa eu botar a bandagem Rápido 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 Usa 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 Tô usando Tô usando Tô usando a bandagem Agora eu vou pegar esse puto Cara Tá Beleza Eu tô esperando você aqui Na Na ponta Aqui na Tem uma torre Come on Mano Vamos falar como amigos Eu não quero matar você Eu não quero matar você Mentira Quero sim O cara tá sangrando Que nem um porco Há quase 10 minutos Ele não morre Tá ligado Correu pra lá Pra trás do mato Eu vejo você lá Não tentem correr De mim Cara O cara tá sangrando Há muito tempo Eu tô rodeando ele Ele tá com o machadão Se ele pegar esse machado E me bater Cara Eu posso ficar inconsciente E o cara agachar Daquele jeito Ali Come on Man Yo dog Drop me some bandages Come on Man You killed my kid And now we want the bandage Okay Okay man I'm gonna give you my bandage Stop Stop right there Stop right there Stop right there Put your Put your ex away Put your ex away Crouch 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 Come on Crouch Put your ex away Crouch 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 I'm not gonna give you a bandage Oh man Oh man You killed my kid You killed the other guy You are bandage You know what you are You are a bandage Without heart Crouch 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 Acertei Mais uma nele O cara não morre Como assim O cara não morre Cara Come on Come on O cara tá sangrando Pra caralho Velho O cara tá sangrando Muito Come on Come on Bastard Come on Come on Come on Man I wanna see you die Bleeding I wanna see you die Bleeding I wanna see you die Bleeding Mais uma Matei Motherfucker Filha da mãe Cara Demorou pra caralho Pra matar o cara Mas matei Caí aqui Porra Ele tinha uma 12 Cara Que que é melhor Shotgun Ou a Winchester Ele tinha bala De 20mm De cardbox 5.45 É pra rifle Será que Cabe na minha Na minha Eu gosto muito Dessa Winchester Matar esse puto logo Deixa eu botar essa porra Na minha mão A corda Dá pra amarrar o cara Tie up Dá Dá pra amarrar ele A corda Que merda Cara Deixa eu ver Se tem outra corda Dá pra amarrar ele Pior que não tenho Tudo bem Vou matar esse filho da mãe Vou botar a serra Na minha mão Serrote na minha mão Ver se tá fazendo Algum estrago nele Não Pior que não dá não Pior que não dá Tudo bem Vamos lá Vamos em frente Finalizar esse puto Agora ele morreu Checar o pulso dele Tá fudido Não tem mais pulso Dila morreu Seguinte Eu vou ver se Essa munição Que eu peguei Ela cabe na minha Se ela cabe Porra Ela tá arruinada Arruinada não funciona Porra Nem adianta Ele tomou muita porrada Toma porrada Toma tiro Cara Eu acho que Minha Winchester Ela foi pro caralho Porque ela sumiu Das minhas costas Acho que Isso acontece Pegar 12 Então eu deixei cair Isso aqui Bom Peguei a 12 aqui Do cara E pronto Tô com a 12 aqui Do cara agora Bom Beleza Cara Tô te esperando aqui Meu irmão Uma coisa que eles Podem melhorar no DayZ É essa movimentação De quando você bota Um item na mão Tem um certo tipo De atraso Uma coisa meio que Tipo um bug né Que demora um tempo Pra consumir Fora isso Tá show de bola Cheguei na área Dos guindastes Tô aqui Ah caralho Também tiro Eu não acredito nisso Tu não vai acreditar Cara Acabei de morrer Tá dentro da casa Eu não acredito Eu tava dentro da casa Inacreditável Não Inacreditável Inacreditável Eu não acredito Que esse jogo Sempre acontece isso Você tava pra área Do porto ou não? Eu não Desvete não Eu não tô na área Do porto não Mas eu posso ir pra lá Não Aqui onde tu morreu Onde eu morri Eu tava na área Do porto Dentro daquelas casinhas De tipo de De guarda Sabe Com a porta A traseira Aberta Você tava De capacete vermelho? Tava Tu achou meu loot Então Caralho Pô tu morreu Na minha cara Então Puta Tu não viu barulho De tiro não Cara Não Não ouvi Não ouvi Nossa Mas que estranho Porque eu vi um tiro Tipo Morri Bem que o cara falou O que eu matei Que tinha sniper Tá ligado? Bem que ele falou Tem um sniper Eu não acreditei Caralho Tu tava Praticamente Na minha frente Caralho É Achei Mas porta É 22 Cara Sem munição Ela é boa É 22 É fraquinho Caralho Acabei de achar munição Pra ela Beleza Meu irmão Tô com uma arma aqui Tu tá armado Também? Eu tô armado Eu tenho Eu tenho Uma Magnum Uma Estola daquela 1911 E uma 12 Só que eu não tenho Munição pra nenhuma Dela Entendi Sabe Que Onde Eu achei O navio Tá Beleza Sabe onde que eu achei Essas armas? Essa arma Numa casinha No meio da estrada Aqui Uma casinha Tipo Uma garagem Sabe Parece Muito uma garagem Nela tinha um capacete Tem um capacete A arma Com a munição E Uma pá Tipo O kit pra começar Mais ou menos Ô caralho Caralho Tira 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 Vem pra cá Vem pra cá Entra nessa casa aqui Atrás de tu Atrás de tu Aqui 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 Tinha Tá me vendo? Não Não Vem pra outra Pra outra casa Puta Cara Não vamos nos separar Agora não Velho Tu foi Tu foi pra trás Dos carros Ali né Naquela casa Ali né Sim Eu estava no carro E saí pra esquerda Tá Eu vou te encontrar Tô correndo pra aí Tá me ouvindo? Tô Tô ouvindo Você andando Cheguei numa casa aqui Beleza Eu tô atrás Dessa casa Lá de fora Tem um capacete aqui Se tu precisa Ó tô aqui Tô aqui atrás Aqui ó Aqui ó Beleza Vamos pegar esse cara Velho Tá com munição? Tô com 29 balas Aqui pra meter Na cara dele Ah então beleza Eu vou distrair Tu manda bala Então vambora então Vamos pegar esse puto Toma cuidado Velho Se posiciona É minha vida Que eu saio Ok O tiro Vem daquela direção Ali ó De lá Beleza Agora que eu tô sem nada Deixa eu vou na frente Então Cuidado agora Fica aí que eu vou dar a volta Aqui por trás Só pra ver se tem alguma coisa Do outro lado Não consigo ver Mas ele tá por ali Meu irmão Eu vou subir nessa casa Que eu tô aqui Essa casa vermelha E vou ficar no segundo nada dela Ver se eu consigo subir Tô dando a volta por trás Aqui De volta por trás Entrando na casa agora Entrando na casa Vou fechar as portas aqui Fica filmando aí a rua Vai se encontrar uma posição Aqui pra atirar nele Cara Tem uma carabina aqui Sem munição É Tá com isso Tem uma praça enorme ali Tem uma casa verde Na minha frente Cara Eu vou na outra casa agora Vou sair daqui Vou pra casa verde Que lá eu acho que vai ter mais Mais chance de achar Uma posição melhor Vou correr de novo Vou correr em zig zag Ó Ó Não tirou Tudo bem Vou entrar nessa casa verde agora Pela frente Sem sinal de tiro Fechar a porta Você tá vendo a casa verde? Tô chegando nela Tá Então se tu entrar me avisa Bom Aqui a visão é perfeita Cara Aqui dá pra ver Toda A praça É você que tá andando aqui perto? Sou eu Sou eu que tô aqui embaixo Tá Do outro lado da praça Aqui na esquina Tem um restaurante Vou tentar entrar Que esse restaurante Costuma ter munição Tá bom Segura ele Ó Ó Agora veio da minha direção Olha pra cá cara Olha pro meu prédio Veio dessa direção Do meu prédio Um pouco pra esquerda Vou descer aqui Porque aqui Ele tá longe agora Ele tá se afastando Sai do prédio Vou te encontrar aqui Nesse postinho aqui Me encontra aqui Me encontra aqui Beleza Se posiciona aí com você Bem, bem, bem Deixa eu só ver o que tem Vambora pra não perder esse cara Pegar a arma desse puto O cara foi pra lá Só não sei agora aonde Mas vamo Vamo no pique Talvez eu te pegue ele Fica ligado agora, hein Ali, achei Achei ele Volta, 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 volta Pra essa rua aqui que eu entrei Tem dois caras ali Tem dois caras ali Calma, calma, calma Vou chegar perto deles Vambora São dois caras Ó, tá falando com o outro Não vou falar nada não Vamo Chegar por trás Abordando No tiro Ó Ó Ó Porra Acabou minha munição, cara O cara não morreu Matei, matei Matamos Puta Cuidado tem outro Não, tinha outro Tinha outro Você tem munição Tá, vou ver se tem munição aqui pra nós Carra, cheio de munição Shinnok Deita aí, deita aí Eu vi dois Eu vi ele falando com outro cara Ele tem uma Scorpion Vou pegar Scorpion Pode ser Scorpion que tem munição Ah, caralho, caralho Ah, caralho, caralho Corre, corre, corre Não tô vendo Calma aí, vou pegar machetado então Hey, motherfucker Get out Quem é? Quem é o cara? Quem é o cara? Quem é você, cara? É a mesma roupa? Vermelho? Não, não, não Eu sou de capacete Ele é de... Alça branca Tá Hey, mano Get the fuck out of here, motherfucker Get the fuck out of here, motherfucker É a minha loot, mano Get out Bom, tudo bem Deixa ele... Deixa ele... Se aproximar, não Vou tentar pegar a munição aqui Meter bala nesse puto Tô de costa, hein Se tu ver... Se tu ver o... Ele tá marcando, cara Dá tiro nele Eu tô sem... Eu tô sem mala Tô sem bala, cara Acabou a munição Acabou a munição de tudo Vai, vai, vai Pega o julho nele Caralho, cara Tinha capacete militar, cara Vou pegar É... Mas porra nenhuma, cara O cara não tinha mais nada Só munição de... Tinha pistola Com pente Com magazine arruinado Bom, vambora Ele tá esperando alguém Ele tá esperando alguém Deixa eu tentar ver se eu consigo fazer munição Calma aí, calma aí Tô aqui atrás, hein Deixa eu ver se... Não 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 Também não Caralho, velho Tá correndo lá embaixo Cara Consegui botar uma bala na... Na... Na Scorpion do cara Uma bala Ele tá com a arma apontada pra mim aqui Cuidado, cuidado Entra aqui, entra aqui Entra aqui, gente Entra aqui atrás Entra aqui atrás Vamos ver se eu consigo dar um tiro nesse puto Aqui Deu um tiro Peguei? Caralho O foda É que a munição É uma a uma, tá ligado? É na agulha Ai, que abobala Puta que pariu Vai, 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 vai Bota, bota, bota Cuidado, gente, não morrei Caralho Envazia, envazia Pristine Cuidado, gente, tá aqui Calma que eu tô recarregando Chamber Chamber Vai Vai Traz ele pra mim Traz ele pra mim Isso Vem, motherfucker Calma Calma Mais um tiro Tem que recarregar Caralho Uma a uma Puta que pariu Traz ele Estilo aqui Tá sangrando Vem, filho da puta Calma Ai, caralho Recarrega Cara, corre Filha da puta Vamos pegar na machetada Então Foda-se Vamos, cara Pega essa pá Vamos, isso Demora Você fala, motherfucker Olha, tá sangrando, cara O tiro pegou mesmo Deixa ele sangrar Ele vai ter munição Só não tá conseguindo botar Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Só faz, só faz Só faz Vou pegar esse puto agora Aqui na curva Toma, motherfucker Toma, filho da puta Cuidado pra não bater em mim Aí Toma Filha da puta Vamos pegar esse cara agora O que ele tinha aqui? Tinha uma Tinha munição de nada, cara Ele só tinha arma Bolt Vou pegar Vou pegar a veste Vamos pegar aqui A repeater O arm band A bota Tá, vai lá, vai lá Paramédico Fudido Essa aqui Que porra é essa? Deixa eu deitar aqui Pra não dar mole Derrubamos o cara, hein, velhão Derrubamos Agora Ele tinha mais bala Ele tinha uma pistola aqui Uma Glock 19 A Glock E tinha uma Makarov também Glock e Makarov Tem um desfibrilador aqui Deixa eu ver aqui O que mais ele tinha Pra gente não dar mole aqui Ele tinha uma calça De Uma calça Muito maneira De De neve Ok, ok Tá tudo fudido Tem uma repeater Aqui também Que é uma 3 0.357 0.357 Que eu tenho munição Cara Tu quer Tu quer tentar pegar Essa 0.357 Pra você? Eu acho que ela é Não Não sei se Não sei se vai Tudo bem Cara Eu não vou dar muito mole Aqui não Eu vou sair daqui Já já Vou levantar aqui Vamos ali pra trás Pra tentar Entrar numa casa aqui Tô voltando Pra gente Pra gente Olhar melhor Essas armas aqui Depois a gente volta Pros corpos E ele mete pé Caralho Pegamos cara Hein velhão Boa Pegamos Pegamos Deixa Entrar aqui Fecha a porta Cara Eu tenho pontos Eu tenho 5.40 Eu tenho munição De 0.45 De rifle Eu vou levar Cara Porque A gente não tá sabe Vamos levar tudo Munição de rifle Eu tô com munição Da Makarov 15 balas da Makarov Só não tenho O pente também É essa parada Bala na agulha E Olha o chapéu do Rick aqui Rick Vamos em frente Meu irmão Então é isso meus amigos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje De Z Cara Se tá gostando da série Deixa o teu like Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra estar sempre acompanhando os vídeos Cara Muito obrigado pela força de vocês Vocês são foda Fiquem bem Um forte abraço